Veja como é fácil chegar a esse resultado, deixar os caibos todos certinhos. Primeiramente a gente vai riscar, onde a gente vai cortar. De jeito simples e fácil. Não esqueça de fazer a sua inscrição e deixar o dedão no like, beleza? Agora eu vou dar uma conferida pra você, ó, bem de pertinho, aqui é onde a gente riscou. Tá vendo? Seguindo a linha. E aqui é onde que a gente já refeitou o corte. Dá uma conferida pra você ver, fica bem certinho, né? Então o vídeo de hoje eu quero mostrar pra vocês como nós cortamos esse caibo, beleza? Não esqueça de fazer a sua inscrição, deixar o dedão no like, compartilhar o conteúdo. Sou Wander de Paula e esse é seu canal, o Mago das Escadas, beleza? Bora pro vídeo? Tchau. 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 Tchau.